É de ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquivancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. O Bahia vai manter a formação clássica, o 4-4-2. O papel do meia centralizado é determinante nesse esquema, pois os meias à direita e à esquerda vão se aproximar um pouquinho mais do ataque, dando opções, dando linhas de passe para triangulações, para aproximações, e esse meia central vai ser determinante. É um dos esquemas, como qualquer outro, que independente dos números, depende mais dos nomes e quando funciona é uma maravilha. O árbitro apita e começa a partida. Mandou um balão lá para frente. Lançamento por entre a defesa. Cortou com a pontinha da chuteira. Cherson. Pedro. Fez o lançamento para frente. Está armado contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida. Boa defesa. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Alexandro. Olha o drible. Alexandro. Olha o chute. Mandou mal. A bola veio meio quadrada. Ele conseguiu deixar redondinho, mas pegou mal na hora que aconteceu. Opa! Que presente para o adversário. Gerson. E a rascaeta. Olha a batida. Bola enfiada entre a marcação. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Que foguete! Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. É, velho. Está livre na ponta. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Tentou o drible, mas foi desarmado. Gabriel. Passe para frente. Bahia. Pressionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no rio. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Meteu o pico nela, o goleiro. De Arrascaeta. Pedro. De Arrascaeta. Emendou. Defesa fantástica. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Ganhou por cima de cabeça. Bela defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Gabriel. Gol. Ele não perdoa. Flamengo. Inaugura o marcador. Sobrou no bate e rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola pro gol. Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais o goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Esses primeiros 45 minutos ficaram dentro da sua expectativa ou não, Mauro? Contra fatos, há argumentos sim no futebol. Mas nesse caso, não tem o que falar. É o time que mais criou, que mais finalizou, que mais ficou com a bola. Mereceu a vantagem inicial e se mantiver essa pegada, pode até ampliar no segundo tempo. É falta nele. Partiu pela direita. Vem o passe. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Abatida pro gol. Olha aí, é uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Chutou. E é gol! Agora eles estão dois gols na frente. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha a brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sem não. Olha o lançamento. E o time perde a bola no ataque. A posição é boa. Pedro tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Ele é o elo entre meio campo e ataque. Ou seja, tem que marcar muito forte esse cara. O goleirão mandou lá pra frente. Chegou e cortou. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Tentou o passe. Tem uma boa chance. Vem a batida! Ah, mas não dava pra ter perdido essa, hein? O time que está perdendo por dois gols de diferença não pode perder uma chance como essa. Pedro procurou alguém ali na frente. É a bola que chutou. Ele tira a bola de qualquer maneira daí. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. A metida de bola. Gabriel! Apita o árbitro. Fim da partida. O time atuou muito bem em todos os departamentos. Por isso a vitória. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Flamengo tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto